Depois que eu tive a oportunidade de conhecer em primeira mão o protótipo do que seria o mais novo lançamento de drone da DJI, e sabendo que eu iria receber uma unidade da revendedora oficial FlyPro, eu precisava pensar em como seria esse próximo vídeo. Um vídeo para mostrar o que é real nele, passar minha experiência, mostrar as potencialidades, as melhorias e também as possíveis falhas desse drone com a imparcialidade de sempre. Então eu pensei, será que eu devo mostrar imagens desse drone como segue o status quo? Será que eu devo seguir a tendência? Seguir a maneira que agrada a todos? Que enche os olhos? Que tem o apelo mais comercial possível? Será que é essa a maneira que eu devo mostrar esse produto? Essa maneira envolve edição massiva, envolve conhecimento técnico, domínio dos programas de edição, domínio do áudio, design de som, mas geralmente isso acaba mascarando o que as pessoas mais querem conhecer no produto. Então eu preciso ter cautela, ser honesto, sincero, não posso ter pressa. Testar primeiro para falar depois. Baseado nos resultados eu tenho propriedade para afirmar o que eu vou falar. Será que é possível melhorarem o que já era difícil de acreditar que existia? Senhoras e senhores, esse é o Mini 2 da vida real. Senhoras e senhores,